Música 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 Hoje aqui é uma grande alegria A gente está aqui nesse momento A gente já pré-aquecendo para o carnaval A população de São Felipe E com esse evento importante Que é dos idosos Claro que a Secretaria de Saúde Não ia ficar de fora A gente está participando ativamente também Com o CAPES, representantes do CAPES Que fizeram todos os adereços Participaram de toda a organização do evento E também do NASF Através do nosso educador físico Que vai fazer também um trabalho legal Com todos os idosos E todos os presentes A gente deseja que todo mundo Todos que estão presentes Seja da população, seja no âmbito dos profissionais Que curtam bastante o evento Que se aqueçam de fato Para que a gente tenha um carnaval Um início de carnaval muito bom Não só no âmbito de São Felipe Mas em todo o Brasil Então estamos aqui nesse carnaval de São Felipe Com os idosos Então sucesso, né? Esperamos na praça ter algo maravilhoso Para a galera curtir Vamos que vamos Vamos lá Música É o grande, é o carnaval dos idosos, onde o Jagueteu se faz presente, abrilhantando essa linda festa. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou adorando participar daqui, foi uma honra o CREAS me chamar para participar desse evento tão maravilhoso Belo trabalho realizado pela Secretaria de Assistência Social aqui com Cida, Isabela Moura também coordenadora do CREAS, fazendo um belíssimo trabalho para a comunidade São Felipense Música J.C., alô Nelcio, um abraço, alô minha gente, e aí vem aí, e aí vem os idosos do CAPS, vem o pessoal da Ação Social, vem a brilhantando, vem o linguagem com o Jagdrio, opa, para relembrar os antigos carnavais Isso é cultura em São Felipense Alô Gerson, que beleza Abre o barulho positivo dessa galera Opa! 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 O carnaval em São Felipe, vamos lá. Que legal, o carnaval dos idosos em São Felipe. Nesse clima bom, a prefeitura de São Felipe, ação social e ação do Márcio. É, rapaz, é, o bebê daquilo da Galecta de Jara, toda fantasiada aqui. É, rapaz, é, o bebê daquilo da Galecta de Jara, toda fantasiada aqui. É, rapaz, é, o bebê da Galecta de Jara, toda fantasiada aqui. É, rapaz, é, o bebê da Galecta de Jara, toda fantasiada aqui. É, rapaz, é, o bebê da Galecta de Jara, toda fantasiada aqui. Eu sei aí, verdadeira aí E essa roda da pra esquerda não vai Pra esquerda É uma festa, é a antecipação do carnaval aqui dos idosos, é um evento cultural, que é a tradição do município e esse ano a gente está dando um emce maior ainda, eu tenho certeza que a gente está resgatando a cultura do município, parabéns a secretária Cida, parabéns a secretária Laura Jones que saiu de saúde, a secretaria de educação, agrofutura, Pedro Paulo, enfim, a todos os funcionários envolvidos nesse projeto e com o apoio do prefeito Rosário, eu tenho certeza que ele está satisfeito com isso que está aqui e é isso que ele quer, ele quer a organização, ele quer que o povo em São Felipe tenha entretenimento. Essa união que você sinta aí entre a secretaria, qual a importância que tem, como é que você vê também outros eventos aí com esse tipo de parcerias? É isso, são parcerias, nós temos a secretaria de administração que está alocada hoje, a coordenação de cultura, a Jefferson, que está dando o apoio para esse grande evento acontecer hoje. E bombou, né? A gente pode ver que é o evento dos idosos que tem mais gente em São Felipe até hoje. E no próximo ano, isso vai se estender mais ainda, vamos ampliar, vamos trazer mais uma charanga de maracujil para ampliar essa festa tão bonita que está acontecendo hoje aqui. Dizer a todos que curtam as machinhas antigas, curtam esse carnaval pacífico com paz e desejar a todos um bom feriado desse final de semana.